Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Panorama materiais de construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama materiais de construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic. Por você, sempre melhor. Cartão de todos. Rua Helmano Soares, 322. Simbora, 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 meu povo! Vamos! Do jeito que você gosta, do jeito que você quer, com aquela linguagem popular para todo mundo entender, sem linguagem rebuscada, sem milindrezinho. Aqui é a pulseira, meu irmão! Aqui é a pulseira, né, irmã? Simbora, porque hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira, estou chegando para comandar o seu pulseira de prata. Simbora também comigo aqui, pulseirinha! Oi, gente! Boa noite! Se liga, se liga na gente, porque você sabe que o trem aqui é bem diferente. Agora, com você, Max Silva, joga a canetinha para mim, para a gente trazer os destaques do pulseira de prata desta segunda-feira. Pode mandar, pode mandar! Opa! Gente, desaparece uma senhora ali, numa cachoeira, mas a senhora acabou desaparecendo durante uma trilha. Já já as informações sobre este caso, que vem direto da capital. Um caminhão roubado em Três Lagoas foi recuperado em Araçatuba, o trabalho da Polícia Militar, juntamente com a PM de Mato Grosso do Sul, com a Polícia Militar também de São Paulo. Homem alega ter sido agredido pela prima e pelo avô durante um churrasco no final de semana. O churrasco era para ser de família ali, é gostoso, alegre e tudo mais, e acabou em caso de polícia. E também terminou na delegacia uma briga entre irmãos, e essa vem de Paranaíba. Ladrão de fios de cobre, de fios elétricos, foi preso em flagrante pela polícia, que fazia ronda bem na hora que ele tentava fugir com a mercadoria furtada. Motociclista bêbado tenta fugir da PRF, mas acaba preso. E vamos trazer também informações do 2º Batalhão, que cumpriu aí dois mandados, dois mandados de prisão no final de semana. A casinha caiu para dois bandidos que estavam já com as horas contadas da liberdade, né? Foram, agora cumpriu o restante da pena que tinham, e logicamente vão responder aí pelo que estavam, vamos pagar o que estamos respondendo, né? Tudo isso e muito mais, você sabe que aqui na sua TVCHD, canal 13.1, simbora, bora, meu povo. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook, facebook.com.br, cultura.tvc, e também JP News, deixa seu recado por lá, com seu comentário, o que você está achando do programa, está ruim, está bom, precisa melhorar. E as matérias que nós estamos trazendo aqui, os assuntos que nós estamos abordando, você tem uma opinião para dar? Fica à vontade, porque esse programa aqui é democrático, aqui você tem voz, você tem vez, e você tem liberdade para comentar também. facebook.com.br, cultura.tvc, ou facebook.com.br, JP News. Lembrando que nós temos o nosso WhatsApp também, viu? 992-34-4539, se você quiser mandar mensagem para cá. 992-34-4539 para você participar, interagir, mandar sua sugestão, mandar sua reclamação, enfim, interaja com a gente, que eu estou aguardando você aqui, na sua TVCHD, canal 13.1. E olha, um recado importante, para você que nos acompanha aí, às vezes tem um vizinho, um amigo, um conhecido, que ainda não consegue sintonizar a TVCHD, faz aquela busca natural, tradicional de canais, nós estamos ali sintonizados, exatamente em 13.1, esse é o nosso canal, tá bom? Então, se alguém ainda não está conseguindo acessar, não está conseguindo assistir, ajuda aí na sintonia de canais, tem aquela anteninha, porque nós estamos em rede aberta, é a TV aberta, meu povo, acessível e de graça para todo mundo, faz aquela sintonia de canais lá, e canal 13.1 é a sua TVCHD, trazendo informações, notícias, o que é relevante para o povo três laguense, você vê aqui, na sua TVCHD. Lógico que também, temos aí a galera de Castilho, que acompanha a gente, Seu Vira, dando a moral para a gente também, aí, via rede aberta, estamos tentando abranger toda a nossa região, para levar informação com responsabilidade e credibilidade. Olha, notícia que vem da capital, Edu Suede vem chegando com informações de uma idosa, que desapareceu durante uma trilha a uma cachoeira em São Gabriel do Oeste, vamos ver. O meu amigo Kobayashi, de 62 anos, desapareceu durante a realização de uma trilha na região da cachoeira do Balneário Buracão, neste domingo, em São Gabriel do Oeste. O corpo de bombeiros foi acionado no início da tarde, ela fazia parte de um grupo de turistas que vieram de Campo Grande, composto por aproximadamente 10 pessoas, para visitar a cachoeira Los Pagos. No local, o grupo se dividiu em dois, ficando um na parte superior da cachoeira, e o outro desceu até o lago, no pé da cachoeira. Eles teriam seguido por uma trilha, e a mulher de 62 anos teria saído cerca de 5 minutos após o grupo ter descido. Quando o grupo se reencontrou novamente, cerca de duas horas depois, ela não foi mais localizada, ninguém soube informar o que realmente teria acontecido. O corpo de bombeiros trabalha com a hipótese que ela tenha se perdido na mata, ou até mesmo possa ter se desequilibrado e caído, já que a região é de difícil acesso por ser muito íngreme, sendo muito difícil subir ou mesmo descer. Os bombeiros trabalharam na mata por volta até das 18h30 de ontem. Voluntários e funcionários da prefeitura também foram acionados. Um drone foi utilizado nas buscas, porém não conseguiram localizar a mulher ainda. Olha, Edu, a gente torce para que essa história termine de uma forma positiva, né? Torcendo aí para que os profissionais consigam fazer um bom trabalho nessa situação. E olha, um homem teve um caminhão roubado em uma borracharia aqui em Três Lagoas. Isso aconteceu na madrugada de sábado. Após o registro do boletim de ocorrência, o veículo foi recuperado no dia seguinte. Sabe aonde o veículo foi recuperado? Aonde? Daí, Oliveira, tem as informações. Vai, vai, vai! O dono do veículo deixou o caminhão em uma borracharia no bairro Vila Aro no sábado. Já por volta de uma hora da manhã do dia 9, no domingo, ele recebeu uma ligação de um conhecido para saber se era ele quem estava tirando o caminhão da borracharia a essa altura da noite. O problema é que ele viu a ligação já cinco horas da madrugada. Foi até a borracharia e constatou o furto. O portão, inclusive, que tinha uma corrente trancando ele, estava cortada, quebrada ao meio. Mas, ao registrar o boletim de ocorrência, a Polícia Militar aqui de Três Lagoas, em trabalho conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, conseguiu fazer a recuperação deste veículo na cidade de Arassatuba, ontem, no domingo, por volta das duas e meia da tarde. E aí você vê essa importância das polícias se conversarem, trocarem informações, né? Não se fechar no Estado, não se fechar em ilhas. Parabéns à polícia, que também está procurando sempre manter informação, e, logicamente, trocando ideias para conseguir solucionar esses casos. Nessa situação, a polícia aqui de Mato Grosso do Sul trocou informações, então, com a de São Paulo e conseguiram recuperar o bem, o caminhão desse trabalhador, que imagina só o prejuízo, né? A dor de cabeça que não ia dar para esse trabalhador perder o seu ganha-pão. Imagina, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que a polícia agiu de forma rápida, ágil, inteligente e conseguiu recuperar o caminhão Mercedão aí. Olha, vamos falar agora do Hospital Cacemes para você que busca tratamento diferenciado, para você que procura tratamento de qualidade. O Hospital Cacemes em Três Lagoas é tradição, é história e, logicamente, também aceitando praticamente todos os planos de saúde. Olha só. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Viu só, minha gente? Estamos falando aqui do Hospital Cacemes para você. Não perca tempo, vá lá. Se você precisa de atendimento prioritário, para você que precisa de atendimento rápido, está aqui, ó. Hospital Cacemes, como eu já disse, já precisei, já fui lá e posso te recomendar. Hospital Cacemes. Agora, a pulseirinha tem aquela charadinha do dia? Já pensou em alguma coisa ou como que está hoje? Não, eu tenho, mas eu vou depois do intervalo, tá bom? Tá bom, beleza. Beleza? Combinado. Olha, no final da noite deste domingo, um homem procurou a DEPAC para denunciar a própria prima e o avô. Ele alegava ter sido agredido durante um churrasco familiar, enquanto a família estava ali confraternizando, junto e tudo mais, naquele momento que era para ser de lazer. Os ânimos se exaltaram e uma briga começou. Ele alega ter sido agredido, então, pela prima e pelo próprio avô. Olha. No final da noite de ontem, por volta das 23 horas, um homem de 24 anos foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e também por agressão. A vítima contou que estava na rua Egito Tomé, no bairro Vila Nova, na casa do avô, aonde participava de um churrasco familiar. Em determinado momento, uma prima da vítima acabou pegando uma faca e desferindo um golpe contra o tórax dele, no lado direito. A vítima conseguiu se esquivar e acabou sofrendo um corte superficial. Após ser esfaqueado pela própria prima, a vítima contou que o avô dele partiu para cima e começou a soqueá-lo. O homem foi agredido pelo idoso com dois socos no rosto. Após receber uma facada da prima e dois socos do avô, a vítima de 24 anos foi até a DEPAC, a Delegacia, e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. Como a vítima foi por meios próprios até o local, não precisando ser conduzido pela PM, então não houve a condução das partes envolvidas, do avô e da prima. Mas ele deu o nome das pessoas envolvidas e disse que havia mais gente na festa que testemunhou as agressões e deu o nome dessas pessoas para que elas fossem convocadas pela Polícia Civil para prestar depoimento e confirmar a versão da vítima. Como não houve condução dos envolvidos, dos supostos autores, então não houve autuação e agora a polícia abriu o inquérito para poder ouvir tanto o avô da vítima que teria dado os socos como a prima que teria contra ele a facada para que explique direito o que teria acontecido nessa festa familiar que terminou em lesão corporal com faca e socos. Pelo amor de Deus, que era para ser um momento de alegria, diversão, de confraternização, de amor, de carinho, de troca de afeto, terminou de forma totalmente oposta disso. Numa briga, numa lesão corporal, pelo menos nesse primeiro momento ali o boletim de ocorrência acredito que tenha sido feito dessa forma, uma lesão corporal grave, talvez, dependendo como entender o delegado, até mesmo a tentativa de homicídio e o inquérito será aberto a partir de agora para investigar essa situação para saber se isso tudo foi dessa forma que aconteceu e se foi, então, logicamente, que seja cumprida o que rege a lei, né? E olha, briga familiar não é só aqui em Três Lagos que acontece não, viu? Depois de dois irmãos se desentenderem, a discussão foi parar na delegacia. O fato aconteceu por volta das 14 horas de ontem, momento em que a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim das Paineiras para atender a ocorrência de briga entre irmãos. No local, em contato com os envolvidos, estes relataram que ambos moram em casas diferentes, porém no mesmo quintal. E no momento, devido a uma manutenção, está usando um banheiro coletivo, sendo que a mulher de 34 anos colocou umas placas impedindo o acesso ao banheiro. Momento em que seu irmão, em visível estado de embriaguez, ao perceber a barreira, derrubou quando iniciou ali uma discussão evoluindo para as agressões físicas. Ambos os irmãos apresentavam ferimentos referentes às agressões. Diante da situação, ambos foram conduzidos até a delegacia para as providências cabíveis. Caramba, hein? Que situação complicada em Paranaíba também, hein, Jean? Poxa, a vida foi no final de semana, foi complicado aí no seio familiar, né? O que está acontecendo com a tradicional família brasileira? As pessoas estão se desentendendo, estão perdendo a cabeça, estão perdendo a razão. E acredito que na maioria das vezes, no segundo caso ficou claro, mas o primeiro também deixa isso a entender, que o problema muitas vezes é o descontrole emocional e até mesmo falta de controle na hora de ingerir bebida alcoólica, né? O pessoal perde a cabeça, o pessoal perde o rumo, perde o sentido, perde a razão, parte para a agressão física. E nós estamos falando de pessoas com sanguíneos, são pessoas de... são familiares diretos, não estamos falando de parente, de primo, lado de... não, não. Nesse segundo caso, por exemplo, eles moravam ali de parede meia, no mesmo quintal, dividindo ali a moradia, não a mesma casa, mas o mesmo ambiente, né? E aí, totalmente descontrolado, e eu falo o seguinte, eu não estou aqui para julgar essas pessoas, né? Eu fico aqui, é chateado, eu fico triste de saber que chegou a esse ponto. E eu sempre falo, se não tem condições de viver junto, não é porque é parente que precisa viver no mesmo ambiente, no mesmo quadrado. Não é porque é irmão, não é que é pai, não é obrigado a viver junto. Agora, se se obriga, se tem que viver nessa situação, que pelo menos tenha uma vivência harmoniosa. Então, não é porque é aparente que é obrigado a viver próximo. Eu, por exemplo, estou longe dos meus irmãos, sou apaixonado, amo meus irmãos, infelizmente não posso estar mais tempo perto deles, né? Porque cada um mora num canto. Cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu o seu caminho, se a gente pudesse ficar mais tempo, ficaria. Mas não é porque somos irmãos, somos obrigados a viver o tempo todo juntos. Verdade. O respeito tem que estar sempre presente, o amor, o carinho, isso não muda, a distância não muda isso. Então, confraternizar, juntar, tá? Junta é bom demais. Agora, deixar passar do ponto, perder o controle por causa da cachaça, aí já é ruim demais, né? Aí não é legal. Meu diretor, vamos chamar mais essa outra matéria, depois a gente vai para o intervalo, porque nesse final de semana, um furto de fios elétricos foi registrado. A polícia militar encontrou e prendeu o homem que cometeu o crime. Veja essa história completa agora com a minha querida patrulheira da Oliveira. O caso foi registrado aqui na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O caso aconteceu na BR-158, no quilômetro 9, foi num frigorífico abandonado. Quem acionou o segundo batalhão da polícia militar foi um segurança que viu o momento do furto. Quando os policiais chegaram no local, o ladrão já havia fugido. Mas durante buscas, eles o encontraram, já fazendo o retorno para Três Lagoas. Prestes a entrar na cidade, os policiais deram ordem de parada e viram que na motocicleta havia uma grande quantidade de fios elétricos de diversos tamanhos e espessuras que haviam acabado de serem furtados. No cinto do ladrão também havia um alicate que ele utilizou para fazer o crime. Ele confessou aos policiais que esta já é a quinta vez que ele retornou ao frigorífico abandonado para praticar este crime. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Bandido, ladrão, não tenho mais o que dizer. Foi pego na boca, a boca na botija, foi pego em flagrante com o produto do furto. Foi localizado perto do local onde ele teria furtado estes fios elétricos, estes fios de cobre. Agora tinha que dar uma prensa nele aí, dar uma prensada nele mesmo, que era para ele entregar quem está comprando. Eu sempre falo que bandido também não é só quem rouba, mas quem financia este tipo de situação. Porque quem está comprando está financiando, está estimulando este bando de sem-vergonha de vagabundo a cometer este tipo de crime. Então tem que dar uma pressão neste camarada aí para ver se ele entrega quem compra este material dele. Quem paga mais? Quem está pagando bem por este material? Tem que achar este cidadão aí que se diz muitas vezes indignado com a política brasileira, com o político que está roubando milhões, mas por outro lado está comprando produto furtado. Está comprando produto roubado, está financiando o crime, está contribuindo com a bandidagem, está contribuindo com a insegurança. Então tem que chegar neste camarada aí e falar, amigão, seguinte cara, quem que é o camarada que está comprando este produto seu aí? Quem que está levando este produto para casa? Quem está pagando bem você? Porque você não vai vender para qualquer coisa, já que você está com o produto na mão, você vai escolher quem te paga mais, não é? Quem é que está comprando? Aí pegar esse cidadão e colocar junto do bolo. Tem que responder também pelo furto, pelo, 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 não vai, não vai, pelo menos por receptação. Porque só dessa forma a gente vai diminuir esse tipo de situação, que aqui em Três Lagos infelizmente é um problema recorrente e que causa bastante prejuízo. Na semana retrasada, por exemplo, teve um safado que é tão cara de pau, é tão cara de pau, que ele entrou na casa da mulher com ela dentro para roubar a fiação elétrica. Ele entrou no quintal da mulher para roubar a fiação elétrica com a dona da casa em casa. De tão ousado, cara de pau, de tão sem vergonha que esses bandidos são. Então tem que encontrar também o cara que está comprando. Se encontrar o cara que está comprando, talvez, quem sabe, quem sabe, a gente consiga diminuir esse tipo de crime aqui em Três Lagos. Mas tem que achar o cara que está comprando. Vai agora! Olha, minha gente, que horas que é agora? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui na 1? Agora, faltando aí 13 minutos, 13 minutinhos para as 6 horas da tarde. Meu amigo, minha amiga, querido, querida, trabalhador, trabalhadora que chega em casa agora, cansado, teve o dia inteiro de labuta, suou horrores, uma barbaridade, contribuiu com o crescimento desse paizão. Então faz o seguinte, relaxa, senta na frente da TV, no sofazão, dá uma descansada, assiste o TV, aliás, assiste o pulseira de prata aqui na sua TVC, aí depois que acabar lá para os 6h15, quando acabar o pulseira de prata, aí sim, vai tomar aquele banho, vai dar aquela relaxada, vai comer, vai tomar um café, vai jantar, mas nesse momento relaxa, descansa. Eu sei, eu sei que o dia foi pesado, eu sei que o dia foi cansativo, trabalhou para caramba, né, contribuiu com seus amigos, com seus colegas, com o patrão também, fez com que a economia desse Brasil girasse, então esse é o seu momento, dá uma descansada que a partir de agora eu continuo aqui te fazendo companhia, beleza? Não sai daí, nós vamos ter que ir para o intervalo, né, pulseirinha? Agora, daqui a pouco mais já bota, não sai não, por favor. Mas é muito rápido, porque a prioridade aqui é sempre te deixar muito bem informado. Esse é o seu pulseira de prata, notícias do setor policial, e é o melhor programa policial de toda a costa leste do Estadão, no Mato Grosso do Sul. Não, 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 mentira, mentira, não é não. É o melhor programa policial do Mato Grosso do Sul. É o melhor programa policial do Brasil, não sai daí não, que eu volto já. Obrigada. Pulseira de prata. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. ETC Agora! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Único, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Eumano Soares, 322. Pulseira de Prata. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio. Salão MG. Beleza e estética. Fitoká Cosméticos. Tacata. Calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVC HD. Cultura e TVC. Oi, pessoal. É com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de Todos. São quase 5 milhões de famílias. Mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de Todos. Bom pra Todos. Pulseira de Prata. Simbora, 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 minha gente. Sim, vamos lá. Agora, 5h55, tô certo, meu diretor? 5h55, faltando 5 minutinhos para que 6 horas da tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu Pulseira de Prata. Se você ainda não compartilhou a nossa live, nessa moral, compartilha aí, não custa nada, tá bom? Compartilha, comente, manda o seu recado. E olha, Pulseirinha, tem telespectador que sempre assiste a gente, né? O seu Antônio. Ô, seu Antônio, esteve na casa do Pulseirinha. Seu Antônio, de onde que ele é? Ele é do Interlagos. Alô, seu Antônio. Um abraço pro senhor, viu? Seu Antônio lá do Interlagos, um abraço apertado. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela moral que o senhor tem dado aí pra gente, tá bom? Valeu, meu querido, tamo junto. Diga. Ele falou o apelido dele que era pra chamar, mas eu esqueci. Esqueceu, meu Deus do céu. Ô, seu Antônio, liga aqui pro Ruiz, hein? Pode falar pra ele. Ô, seu Antônio, esqueceu o apelido aqui. Mas não tem problema não, é importante que o senhor gosta da gente, né? Que nós também lembramos do senhor aqui, viu? Tamo junto, aquele abraço. E olha, meu povo, um motorista, aliás, um motoqueiro bêbado, tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal. Não dá boa, né? Acabou sendo preso, né? Após o autor aí pôr em risco a vida dele, de outras pessoas, dos policiais, de todo mundo que passava pela frente, né? Saiu em desabalada a carreira, mas a Polícia Rodoviária Federal conseguiu alcançar e prender o fujão. Um homem de 35 anos foi preso por embriaguez na condução de veículo automotor após tentar fugir de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na BR-262. Na tarde de sábado, a Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização na alça de acesso da ponte sobre o rio Paraná, quando um homem, em uma YBR, fazia um trajeto meio doido. Para lá e para cá, em zigue-zague. Os policiais desconfiaram e deram ordem de parada. O homem não obedeceu e tentou fugir da abordagem policial. A abordagem que teria começado na BR-262 foi acabar no bairro Vila Piloto, aonde, após subir em calçadas e entrar na contramão, um homem acabou sendo abordado pelos policiais rodoviários federais. Durante a abordagem, os policiais repararam que o homem estava em visível estado de embriaguez e deram voz de prisão para o mesmo. Foi feito o teste de alcoolemia, que apontou 1,2 miligramas de álcool por ar expelido pelo pulmão. O homem foi autuado em flagrante e foi arbitrado uma fiança de R$ 1.200. Se ele pagar hoje, ele pode deixar a cadeia e responder em liberdade. Após a autuação, o veículo foi inchado para o pátio do Detran e a PRF voltou para fiscalizar as rodovias que passam por Três Lagoas. Olha, Alfredo, o braço está aí. Não dá bom, né, cara? Está tudo errado, vai querer fugir da polícia ainda e não, né? Ô, pulseirinha, vamos lá então. Diz que você tem uma boa hoje aí, né? Eu tenho uma boa, pequenininha, mas é difícil, rude. Curtinha, porém... Pequenininha, porém... Difícil. Difícil. Ah, fala aí então, vamos ver se é difícil mesmo. E é o que é, galera? Vamos nessa, escuta, presta atenção. Fala. Uma casinha... Uma casinha não tem porta e nem janela. É só isso. Uma casinha que não tem porta e não tem janela? É isso. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Uma casinha... O Rúdia vai me sacanear. Não, calma, deixa eu pensar, calma. Uma casinha que não tem porta e não tem janela. Isso. Ah, meu Deus do céu. Ô, Rúdia, fica quieto, que a Jefa já tá de onde você. Não, mas eu tenho o direito de acertar também, ué. Não, Rúdia. Eu tenho o direito. É pra Sarossarão, pro seu Antônio, pra Jefa, olha, pra turma da Vila Piloto. Você tá me derrubando, Rúdia. Ó, vamos fazer o seguinte, minha gente. Como que é? A pergunta é, uma casinha que não tem porta e nem janela. Isso. Corre lá na nossa live, facebook.com.br, cultura.tvc, JP News, quero saber a resposta. Você, em casa, que tá assistindo a gente, sabe qual que é a resposta dessa charadinha do pulseirinha? É, como que é? Uma casinha que não tem porta e não tem janela? Isso. Então tá bom. Eba. Corre lá no nosso facebook.com.br, cultura.tvc e também JP News e responde. Vamos acertar mais essa de novo, que eu puxei. Essa é boa, eu gostei dessa. É legal, ela é curtinha, mas é direta. É direta. Eu gostei, eu gostei. Traz mais, traz mais dessa, né, tipo? Pode tanga. Sempre curtinha assim e porreta. P.K.S. Gostei, gostei. P.K.S. Caramba, como que é? P.K.S. Não, a casinha que não tem porta e não tem janela. Tem porta e nem janela, quero ver. Responde lá no facebook que eu quero saber. Olha, uma casa foi furtada, acabou sendo furtada. De dentro da casa, os bandidos levaram dinheiro, levaram viola e até uma leitoa. Que história é essa, né, velho? Ah, pedido. Olá, Rúdio. Olá a todos que nos acompanham. E a segunda ocorrência compareceu à delegacia por volta das 10 horas de ontem, a vítima, o homem de 54 anos, informando que teve a sua residência, localizada no bairro Santa Mônica, arrombada, sendo danificada a porta da dispensa e ainda a janela da sala. De acordo também com a vítima, foram levados do local, numa viola, 200 reais em dinheiro, um relógio de pulso e uma leitoa que estava no freezer. Ao constatar os fatos, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Ah, bom, a leitoa estava morta já, já estava morta e limpa, desossada até. Ele está achando que o bandido é folgado, né, Rúdio? Ele já quer o bruto. Olha, eu vou te contar, cara. O tal do ladrão, bicho, é uma peça, muitas vezes, em alguns casos, para ser estudado. Não é possível, cara. Não é possível. O cara invade a casa do cidadão, leva dinheiro, leva a viola. Ele, ó, ele levou o dinheiro, levou a viola e a porca, vai fazer o churrasco, vai fazer uma festa. E vai tocar música lá. E vai rolar a viola, vai rolar, vamos fazer lá uma porcada lá, né, um porco no rolete. E vai empurrar a vida, né, cara? O tal do vagabundo, ele não perdoa absolutamente nada, né? Aí depois, quando é preso, aí fica todo, todo, todo mansinho, todo educadinho, pedindo perdão. Então, fica... Mas quando ele tá livre, é um canalha, né? Aí vai pra cadeia, pede perdão, pede pela mãe, chama o pai, jura por Deus, diz que vai virar crente. Olha! Vai tomar banho, rapaz. Vai lá, qual que é a perguntinha aí hoje, vamos? Uma casinha que não tem porta nem janela. Uma casinha que não tem porta nem janela. É só isso? Gostei, gostei. Vamos ver aqui se a galera já tá respondendo? Vou dar uma olhadinha aqui, tá, porcelinha? Ah, esse rude, esse rude. Não, só quero ver se o turma todo já tá interagindo junto com a gente lá no JP News. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pra... O Pedro Albino, ele tá dizendo aqui que é o Botão, a casa do Botão. Errou! Não é, né? Não é, não. O Jair Guedes também disse que é o Botão. Errou, porque ela tá em casa. É, verdade. Porque tem a portinha ali, né? É, é. Ó, manda um abraço aqui também pra Maria Moço, tá mandando boa tarde. O Raimundo Silva, começando a semana bem informado. Valeu, Raimundo, tamo junto. Oi, Raimundo, bom abraço. Rosilene José também mandando boa tarde. Boa tarde, Raimundo. Quem mais aqui? Deixa eu lá no Cultura TVC. Eu tava olhando agora as mensagens lá do JP News. Eu tô agora no Cultura TVC. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui também. comentando a nossa live. Olha, um abraço forte pra Cecília Gomes. Cecília Gomes, abraço pra Pulseirinha. Ela disse o seguinte, boa tarde pra você, meu amigo. Minha amiga, abraço pra você também. A Laís e Ana e Lima, mandando boa tarde, Rude. Boa tarde, Pulseirinha. Boa tarde. A Gelba Aparecida, boa tarde, Rude. Boa tarde, Pulseirinha. Um beijo pra vocês, minhas queridas. Valeu, meu, de coração, pelo carinho, pela audiência. Bom, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco eu volto, então, com mais charadinha, com mais matéria. Tudo isso que você gosta no seu Pulseira de Prata, na sua TVCHD. Não sai nem, não. É rapidinho. Pulseira de Prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração. Através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes. Com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. É, minha gente, estamos de volta. Eu sempre falo para você, o intervalo aqui é muito rápido. Porque a prioridade mesmo é a notícia, é a informação, é a interação com você aí do outro lado. Olha, policiais do 2º Batalhão cumpriram dois mandados de prisão no final de semana. Os dois no mesmo dia e em bairros diferentes. Adáio Oliveira, a nossa patrulheira, tem as informações completas. Os dois casos aconteceram no sábado, dia 8. Primeiro, a polícia, durante buscas, diligências, no bairro Jardim Planalto, encontraram um jovem de 38 anos. Ao fazer a abordagem e a consulta no sistema da polícia, foi constatado que o jovem tem um mandado de prisão expedido contra ele. No mesmo dia, tempos mais tarde, já por volta da 8h30 da noite, lá no residencial Novo Oeste, a polícia encontrou um jovem de 34 anos, também com um mandado de prisão expedido contra eles. Os dois foram encaminhados para a delegacia e apresentados para a autoridade policial para que retornem ao sistema prisional para cumprirem as suas penas. Boa, parabéns, parabéns. E a galerinha voltando para o xadrez para responder pelos crimes que cometeram e, logicamente, pagar pelas condenações que receberam. Agora, pulseirinha, é o seguinte, vamos lá. Tem mais matéria aqui ainda, mas dá tempo de você fazer a sua perguntinha. Vamos lá, faz aí. E é o que é? Ah. Uma casinha. Uhum. Ih, deu um branco. Ui, quase que eu soltei. Quase, é? É, quase que eu soltei a piada. Mas não. Ah, não. Ó, uma casinha não tem porta e nem janela. Ó. Descubra, descubra. O pessoal aqui não está conseguindo sacar qualquer resposta não, hein? Ah, mas não consegue nada, né? Essa é difícil, essa é difícil, de tão pequenininha. Ó. Bom, tem... Vamos ver, vamos ver aqui, deixa eu ver. Tem gente respondendo já aqui, ó, tá vendo? Casinha sem porta e sem janela. É a casca do amendoim. Errou! Não é? Não, essa é uma casinha de bom parecer. Que nem a cacheira que posso fazer. Essa é o abduin. Ah. Mas é o que eu falei, é uma casinha que não tem porta e nem janela. Ah, então beleza. Então daqui a pouco eu leio mais resposta, tá bom? Manda pra cá. Facebook.com.br. CulturaTVC e também JP News. Minha gente, um homem... É, um homem agrediu e ameaçou de morte os familiares, sabe por quê? Porque o povo não queria dar dinheiro pra ele usar drogas. Ai, 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 de novo isso aí. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 7 horas e 15 minutos de ontem, a vítima, mulher de 59 anos, informando que é madrasta do autor, o homem de 34 anos. E que o autor saiu de sua residência por volta das 22 horas de sábado e retornou às 6 horas de domingo. Estava com drogas nas mãos e queria dinheiro para pagar os traficantes. Diante da negativa da vítima, o autor desferiu vários chutes no veículo palio de seu pai, danificando o carro. Arremessou uma garrafa de café contra o pai, o homem de 58 anos, causando lesões no braço esquerdo. Jogou também alimentos ao chão e ainda, de posse de uma faca, correu atrás da madrasta e do pai, dizendo que iria matar todo mundo. O autor é foragido de Auriflama, onde cumpre prisão domiciliar. Diante da situação, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Bem, por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins. Jean, triste demais nessa situação ver o próprio filho totalmente entregue, dependente químico, não reconhecendo mais aquele amor, aquele afeto que ele ganhou durante a vida pelo próprio pai, pelas familiares. E hoje, a única coisa que ele consegue enxergar na frente dele é a possibilidade dele conseguir um dinheiro para conseguir usar mais drogas. É triste saber que a pessoa chegou a tal ponto que qualquer sentimento bom, qualquer carinho, qualquer afeto, qualquer amor que ele, em algum momento, sentiu pelos familiares, hoje já não vale de mais nada, né? A prioridade para esse cidadão aí totalmente entregue é usar droga e cada vez mais e mais e mais. É triste ver essa situação, né? Ver que a pessoa chegou ao fundo do poço humano, porque ela não consegue mais identificar nenhum tipo de humanidade. A única coisa que ela quer é consumir a droga. Vamos continuando aqui? Vamos lá, quase finalizando? Caramba! Ô pulseirinha! Oi! Será que o povo sabe qual que é a sua perguntinha de hoje? Vamos mandar uma aqui, editora. Ah, os nossos ouvintes é sabido. O pessoal entende bem, né? Eu gosto de todos eles. Então faz aí a perguntinha para eu ver se tem a resposta aqui já da galera. Uma casinha, uma casinha, presta bem atenção, tá? Tô prestando, tô prestando. Uma casinha não tem porta, nem janela. Não tem porta e nem janela. Uma casinha que não tem porta e não tem janela. O pessoal falou aqui com as botão, falou amendoim e não é. Não é. Mas tem gente também que dando uma resposta diferente aqui, deixa eu ver. Abraço para o Fábio Dias, meu irmão, tamo junto. Abraço para o Fábio. A gelba parecida. Gelba, abraço. Quem mais aqui, ó? É, são os... Deixa eu ver se foram só esses dois que acertaram, né? Porque se não é amendoim e se não é botão, é ovo. É ovo. É ovo. Tá certa a resposta, professora? Eita, certa a resposta, parabéns. E, gente, muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos finalizando o pulseiro de prata de hoje. Bata aqui, pulseirinha. Valeu. Amanhã, mesmo horário, mesmo canal. Mesmo parte de canal, bate hora. Gente, amanhã, 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu pulseiro de prata com muita notícia, informação, migração, charadinha e do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. De prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic. Por você, sempre melhor. Cartão de todos. Rua Helmano Soares, 322. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral.